O presidente do Supremo Tribunal de Justiça defendeu que a democracia cabo-verdiana só tem a ganhar com uma boa relação entre tribunais e a comunicação social. Bem feito, Moço Ramos. Considerou que a relação entre os tribunais e a comunicação social deve ser pautada pelo respeito mútuo e sem prejuízo da missão indeclinável que a cada uma compete. A margem do seu discurso de encerramento de segundo encontro anual de juízes cabo-verdianos que decoreu durante dois dias na cidade da Praia, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça considerou que a democracia cabo-verdiana só tem a ganhar com uma relação salutar entre tribunais e comunicação social. De acordo com a agência de notícias cabo-verdiana, Bem feito, Moço Ramos, considerou que a relação entre os tribunais e a comunicação social deve ser pautada pelo respeito mútuo e sem prejuízo da missão indeclinável que a cada uma compete. O mesmo avançou que a realização do referido encontro e o tema proposto demonstra que a associação dos juízes vem se afirmando com vitalidade e entusiasmo por ter dado sequência ao encontro anual dos magistrados de cabo-verde. Um tema que considerou de desafiante e complexo, acrescentando que tem marcado o relacionamento entre a justiça e a comunicação social, cada uma benciosa das suas prerogativas. Também, por outro lado, enalteceu a expressiva representação dos juízes de outros países de expressão portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau e Portugal, assim como membros da União Internacional dos Juízes da Língua Portuguesa. Sob o lema Tribunais e Comunicação Social no combate à desinformação e reforço à integridade, o segundo encontro anual de juízes cabo-verdeanos teve como objetivo refletir a governança do Poder Judicial enquanto órgão central no controlo dos atos públicos e ainda contribuir para o aprofundamento da relação entre os tribunais, sociedade e os meios de comunicação social.